DJ Dorinho, 30 pontos a nós Conte Zila Rap, 30 pontos a nós Não volta não, 30 pontos a nós DJ Dorinho, pá Sei que eu não vou agradar, vários vão levantar contra a minha pessoa Tem gente que só sabe ver, já vive de peca e não faz uma boa, é quente Tente mais bater de frente, vai ficar sem dente, sem fama e na sombra Meu bonde tá na bala, Deus está na frente Não se mete, pede back, não adianta, tenta cortar nós Chega na humildade, na simplicidade, vai ter seu espaço de voz Não se mete, pede back, não adianta, tenta cortar nós Chega na humildade, na simplicidade, vai ter seu espaço de voz Segura essa emoção aí E agate esse papo de visão Se descer a viela, você não volta mais, não, não volta não Se descer a viela, você não volta mais, não, não volta não Oi, você não volta mais, não, não volta não É o Lurinho, a mó conexão Alô DJ Lurinho, a porta-voz das quebrada Só visão de uma louqueira Só visão de uma louqueira DJ Lurinho, que fala Pra ver Mommy Secretary Lurinho Eu vou e você não volta mais, não pronto não E a gente se encontra E a gente não volta mais, não volta mais, não dê a China E o víPlease E a gente se encontra Alyssa Lurinho Cruin